muito bom dia a todos sejam bem-vindos mais este passeio de moto hoje temos céu azul 29 graus de temperatura são 10 e 12 da manhã vamos fazer uma rota famosa aqui de restaurantes pelo interior de São Paulo bora rodar e aí e aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Roteiro do Vinho Estrada do Vinho Pessoal passeando de motoca Vamos lá Vamos lá Ah eu gosto de estar aqui É uma estrada bem turística Legal Quem vem de longe Tem uns hotel fazenda Estava dando uma olhada Tem toda uma infraestrutura para o pessoal Tem muitas vinícolas Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.